Olá, uma boa tarde para você, o Brasil das Gerais está no ar ao vivo, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Estamos no novembro azul, mês de conscientização e combate ao câncer de próstata. De acordo com o Inca, ele é o segundo mais comum entre os homens, corresponde a 29% dos casos. E para derrubar o estigma em torno da doença, estimular os exames e o autocuidado masculino, o tema da campanha deste ano é a prevenção é uma verdadeira atitude de homem. Vamos falar sobre isso? O BG começa agora. Mais do que uma campanha, o novembro azul é um chamado para homens de todas as idades sobre a importância dos cuidados preventivos. No Brasil, o câncer de próstata afeta 67 em cada 100 mil homens. Somente em 2023 foram mais de 70 mil casos. O Ministério da Saúde estima que até 2025, mais de 700 mil novos casos sejam registrados. Mas se diagnosticado a tempo, a doença tem grandes chances de cura. Para essa conversa, convidamos o doutor Rodrigo Habito, que é mestre em câncer de próstata e o chefe do Ateliê da Cozinha, Henrique Burdi, que está na bancada do BG. Obrigada pela presença. Obrigada, doutor. Muito bem-vindos. Boa noite para vocês. O que você trouxe? Conta para a gente. Antes de mais nada, agradecer o convite. Estou amando. Eu trouxe duas receitas italianas, simples, para mim, claro. Simples no sentido que são pequenas, são rápidas, mas deliciosas. Boa teste à parte. Ai, que delícia, gente. Já estou, assim, com água na boca. Tem aí uma entradinha, né? Salgada. Nós temos uma caponata de berinjela italiana e nós temos panacota feita com licor de doce de leite vicioso. Ai, maravilha. Sobremesa, né? É comigo mesmo. Já, já a gente vai experimentar. Vamos conversar com mais calma também. Pode sentar por enquanto. Porque eu queria começar, Rodrigo, entendendo melhor como é que é feito o rastreamento do câncer de próstata. Porque, pelo que eu entendi, a detecção precoce é a melhor saída nesse caso. Justamente. Patrícia, você disse muito bem. Não existe prevenção para o câncer de próstata. Não há como prevenir que a doença surja. Agora, existe como rastreá-la para que ela seja detectada numa fase precoce. Por isso que os exames são chamados de exames preventivos. Sim. Na verdade, a prevenção é de que a doença seja diagnosticada numa fase mais avançada. Basicamente, o rastreamento do câncer de próstata é feito através de dois exames. O primeiro é um exame de sangue periférico, de amostra de sangue periférico, chamado PSA, que significa Antígeno Específico da Próstata. E a segunda forma de rastrear a doença é através do exame retal digital, que é o toque retal realizado por um médico habilitado. É o famoso exame de toque. Justamente. Ainda, infelizmente, cercado de tanto preconceito, de tanto estigma, muitos homens têm medo desse exame, que é um exame simples, né, doutor? É importante a gente falar sobre isso. Sem dúvida. É um exame realizado que dura menos de 10 segundos, indolor, e que pode salvar uma vida. E não tem nada a ver com a questão de virilidade, de masculinidade. A gente sabe que a nossa cultura ainda é muito machista nesse sentido, né? Daí a importância da gente falar sobre saúde masculina, sobre autocuidado masculino. Inclusive, gente, olha que bacana. Hoje é também Dia Internacional do Homem. A gente estava conversando sobre isso aqui antes de começar o programa, né, Henrique? Trouxe essa informação. E muita gente se pergunta, mas para que o homem precisa de um dia, né? Porque é diferente da mulher, que a gente tem que lutar diariamente pela questão de gênero, pelos direitos, né? Pela igualdade aí em várias áreas. O homem não tem essa questão. Mas como é que fica o autocuidado masculino? Quantos homens aí são relapsos nessa parte? Por isso é tão importante a campanha Novembro Azul, o dia de hoje, e essa conversa que a gente está tendo. Antes da gente prosseguir, olha só. A nossa equipe de reportagem saiu às ruas para saber se os homens estão cuidando da saúde. Vamos ver. Você cuida da sua saúde? Com certeza. Ah, é uma prevenção, né? E a gente não perde nada com isso. E você acha que os homens fazem menos esses exames do que as mulheres? Com certeza, absoluta. Cultura, né? É a cultura. A mulher, ela se cuida mais. Todo ano. É muito importante fazer. Porque se você descobrir no início, por exemplo, de próstata, o cão de próstata tem cura. Se deixar, não tem mais recurso, né? Eu gosto de fazer todo ano. Bom, eu só vou quando eu estou ruim. Se não tiver ruim, eu não vou, não. O que acontece? Porque é preguiça e medo, saber das coisas. Quando a pessoa sabe de alguma coisa, assim, como falar, perigoso, aí piora, piora que o cara fica pensando naquilo e morra mais rápido. Acho que todo ano eu faço. Todo ano acompanha os exames? Acompanho. Falta de comunicação mesmo, medos, né? De alguns exames, né? E para o senhor, qual que é a importância de, principalmente os homens, né? Nesse caso, irem ao médico com frequência, fazerem os exames de rotina? Exatamente, para evitar um sofrimento futuro, né? Porque de repente tem muitas doenças que podem deixar a gente imobilizado, aí é um sofrimento de todo mundo, né? E aí a cura já fica mais difícil, então é melhor prevenir que remediar. Sim, estou saindo do médico. A importância é sempre muito grande, né? Porque se a gente não cuidar da saúde... Sim, agora. Estou vindo do dentista agora. Que bacana. E faça os exames com frequência? Com certeza. Seis, seis meses. Ah, que bacana. Obrigada, Vivi, a todos que participaram. Muitos homens conscientes, a gente viu. Homens de diferentes idades, gerações, né? E, doutor Henrique, você acha que essa... Desculpa, doutor Rodrigo. Essa cultura do homem se cuidar está mudando? Como é que se avalia aí? Comenta para a gente as respostas. Bom, Patrícia, os números, eles não podem ser menosprezados. Como você colocou no início, em 2018, eram 1 milhão 288 mil homens com câncer de próstata no mundo. Em 2022, esse número subiu para 1 milhão 477 mil. Mas não é porque a expectativa de vida é aumentada? Também, também. E nós esperamos que em 2030 sejam 1 milhão e 700 mil homens. Nós sabemos que um em cada oito homens vai ter a doença. E um em cada 40, infelizmente, vai morrer do câncer de próstata. As estatísticas do Inca, elas apontam que são diagnosticados 196 casos ao dia no nosso país. É muita coisa. É muita coisa. Então, esses números não podem ser desprezados. E nós sabemos que o câncer de próstata é uma doença assintomática. Essa é a questão. Então, o homem, ele não sente absolutamente nada. E é muito comum nós nos depararmos com pacientes que levam a biópsia com câncer e nos questionam da seguinte forma. Doutor, como que o senhor me explica? Eu não sinto nada e eu estou com esse câncer de próstata. E só fica sabendo quando, muitas vezes, já está mais avançado. Sim, com elevação do exame de sangue, com PSA e com a biópsia confirmatória. Então, é por ser uma doença assintomática, o exame rotineiro torna-se cada vez mais importante. Agora, quando ele está num estágio mais avançado, o homem também pode sentir alguns incômodos. Sem dúvida. Certo? Certo. Quando o câncer de próstata avança, as células cancerosas, elas costumam, obviamente, criar metástases, principalmente para os ossos. Então, nós nos deparamos, às vezes, com situações terríveis de pacientes com dor óssea, com dificuldade de deambular, de andar, em virtude de compressão de medula. Agora, a questão, por exemplo, ali, de urinar, essa coisa da necessidade de micção ali toda hora. Justamente assim. Isso também faz parte aí do quadro? Na verdade, assim, esse ponto é muito importante. O câncer de próstata, ele se desenvolve numa área da próstata que é a zona periférica. A zona periférica é distante da uretra. Então, o homem urina com o câncer sem apresentar nenhum tipo de queixo. Esse é o ponto principal. E, curiosamente, a zona periférica é a zona acessível ao toque, ao dedo do examinador. Por isso que nós insistimos. Faça o exame retal digital. Daí é tão importante, né? Justamente. Agora, a gente viu também, nesse Povo Fala, aí, homens de diferentes gerações. A partir de que idade é recomendado esse exame preventivo, né? Essa ida ao especialista? Sim. Esse ponto, Patrícia, é um ponto que é muito debatido na literatura moderna. Existem artigos científicos conflitantes. Mas, basicamente, existindo um fator de risco familiar, nós recomendamos que o homem procure o urologista após os 40 anos. Se não houver o fator de risco, recomenda-se o exame a partir dos 45 anos de idade. Mas não é 50, mas já foi 50, né? Já foi 50. Mas é o que eu estou dizendo. Existem artigos com dados conflitantes. Por via das dúvidas, gente. Deu 45? Fez 45 anos? Procura seu médico, seu posto de saúde, né? Justamente. O atendimento mais próximo ali, porque tem que cuidar, tem que olhar. Ainda tem esse preconceito, essa história de achar assim, ah, eu não vou ficar fazendo exame demais, não, porque quem procura acha. Isso é um grande mito, né? Se tiver que achar, que ache o quanto antes para tratar. Porque, como a gente disse aqui no começo, quem descobre no começo, as chances de cura são muito grandes. E olha só que bacana. A Escola de Enfermagem da UFMG desenvolveu um novo aplicativo que auxilia pacientes em tratamento do câncer de próstata. E quem explica para a gente é a professora Luciana da Mata. O aplicativo Bioprost, ele é destinado a homens que tiveram câncer de próstata e passaram pelo tratamento cirúrgico, que é denominado prostatectomia radical. O foco é reabilitar a perda urinária que alguns homens adquirem pós a cirurgia. A cada 10 homens, 6 homens têm incontinência urinária e disfunção erétil. E o nosso aplicativo, ele está disponível de forma gratuita na plataforma Android. Basta acessar, baixar e você terá acesso, então, a um programa comportamental que é a primeira linha de tratamento para homens que têm incontinência moderada e leve. Contempla, então, hábitos de vida como alimentação, exercícios físicos, comportamentos de ida ao banheiro e um programa muito importante que é o de treinamento muscular do assoalho pélvico, que é a musculatura que sustenta ali a bexiga para a gente reduzir essa perda urinária de forma involuntária. Tem ali o acesso também ao corpo clínico por via WhatsApp, tanto aos desenvolvedores de tecnologia e o corpo clínico com enfermeiros que vão dar todo o apoio e suporte durante o processo de reabilitação de homens que utilizam o nosso aplicativo. Que bacana! Obrigada, Luciana, pela participação, parabéns pelo trabalho. No próximo bloco, a gente comenta essa história, pode ser? Porque a gente tem que falar muito ainda de tratamento, né? De cirurgia, de reabilitação. Mas ainda não conversamos com o Henrique, o bloco está quase acabando. Henrique, conta para mim, você cuida bem da sua saúde? Não cuidava, não. Tá, mas vários fatores me fizeram acordar para a vida, como se disse. E hoje, você está ali fazendo a prevenção certinha? Tem que fazer, tem que fazer, né? Os exames. É, dizem que eu tive uma coisa que é rara, que é o câncer de mama em ômega. Nossa, é muita história para contar, estou sabendo. Vamos fazer uma coisa? Hora do intervalo, no próximo bloco eu quero saber mais sobre essa história, pode ser? Claro. Ficou curioso? Não saia daí, é rapidinho, voltamos já já. Brasil das Gerais está de volta, hoje conversando sobre a campanha Novembro Azul e a conscientização sobre saúde masculina com o doutor Rodrigo Abito, que é mestre em câncer de próstata e o chefe do Ateliê da Cozinha, Henrique Burdi, que está aqui na nossa bancada de hoje. A gente terminou o bloco passado aí com o Henrique contando que teve câncer de mama, né? O assunto hoje é o câncer de próstata, mas como a gente está falando sobre saúde masculina, gente? Deixa ele contar um pouco da história dele para nós, por favor, Henrique. Com certeza. Vamos lá, primeiro existe um fator familiar, tá? Existe uma certa hereditariedade. Claro que existem correntes dentro da gastronomia que dizem, não, é ultraprocessada, não sei o quê. Ok, saúde. Então vamos lá. Identificação igualzinha ao que acontece com a mulher. A mama começa a expelir alguma coisa, você vai no médico, ele faz o exame, faz biópsia, tem que tirar. No meu caso era uma coisa simples, né? Um 12 por 8. Aí tirou... Era o tamanho de um limão. Ficou bem... Tirou... Quimioterapia, radioterapia, esvaziamento axilar, o braço incha, aquela coisa, tudo exatamente como acontece com a mulher. Com as mulheres. Ou seja, pode acontecer com o homem, temos que ter todo cuidado do mundo. E você está bem hoje? Dez anos depois. Se cuidando. Mas olha, sequelas existem, não tem jeito. É, faz parte, né? Mas agora está mais alerta com certeza aí, né? E cozinhando. E cozinhando. Então vamos experimentar. Olha só que maravilha. Esse aqui me lembra então o nome desse tiragosto. É uma caponata italiana. É uma caponata. Feita com pão artesanal. Que é berinjela. Dá pra ver aqui, gente? Que beleza, olha só. Eu não posso virar muito o prato aqui pra não cair, não fazer bagunça. Mas vou provar. Vamos lá. Sou suspeito. Maravilhoso. O doutor Rodrigo Ipaz vai provar também. Estou sabendo que o seu restaurante é secreto. Que história é essa, Henrique? O restaurante secreto é o seguinte. Depois do câncer, eu não conseguia mais trabalhar o tempo todo que eu trabalhava. Dez, doze, quatorze, dezesseis horas. Então eu tenho um apartamento. E vendo a internet, eu vi que um casal de brasileiros na França tem um restaurante dentro de casa. Eu falei assim, ah, vou fazer igual. Em Sete Lagoas. Então eu fiz um restaurante que funciona dentro do apartamento. Só com reserva. E o número de pessoas é limitado. De duas a oito. Ponto. Está bem intimista, bem gostoso. Exatamente. Para comemorações especiais. Quem faz a reserva é o dono do espaço. Não, maravilhoso. Sensacional. Agora, conta pra gente, né? Hoje, você que trabalha com o público, com homens, com mulheres, como é que você percebe esse estigma, esse preconceito em relação à saúde masculina, ao exame de TOC, como a gente está falando aqui hoje, ainda pega? Pega, mas eu diria que o meu público, ele tem um público mais jovem. E as pessoas têm mais consciência disso. Está mais antenado. Maravilhoso. Porque diz, olha, a vida é muito boa para perdê-la agora. É isso aí. Vamos nos cuidar. Exato. Podemos ir para a sobremesa? Olha, gente, que maravilha. Eu vou ter que mostrar essa panna cotta. Eu achei tão chique, porque tem um figo. Como é que chama? Fala o nome certinho para mim. Isso é uma panna cotta, feita com licor de doce de leite viçosa e figos em calda, laminados. Gente, olha que beleza. Ele trouxe até o licor de doce de leite. Ele é fabricação da família, né? Vamos experimentar. Muito fino, maravilhoso. É o Gran Arturium. Em homenagem a Arthur Bernatis. Que delícia. Me dá uma colherinha, então, por favor. Vamos experimentar. Porque, né, doce é comigo mesmo. Vamos lá. Essa panna cotta leva o licor dentro dela e como calda. Está maravilhoso. Maravilhoso. E, gente, tudo é com moderação, tá? A gente brinca aqui, mas a gente também cuida da saúde. Hum, que panna cotta maravilhosa. Pertinho aqui de Belo Horizonte, Sete Lagoas. Quem gostou é só te procurar, né, Henrique? Com certeza. Só ir lá, marcar uma ocasião especial, levar namorado, esposa. É tudo feito sob medida. É o que você quer comer. Você tem alergia? Não vai comer aquilo. Maravilhoso. Eu não gosto. Rapidamente. Não gosto de coentro. É normal. Não vai ter coentro. E é intimista, gente. Oito pessoas só no bistrô. Então, a pessoa que for, ele tem um tratamento VIP. Trabalha sozinho, não tem garçom. Maravilhoso. Tudo agendado, viu? Quem gostou, só ir lá no Instagram, então, do Henrique e marcar. Agora, deixa eu conhecer, deixa a gente chamar mais uma história pra vocês, que é a do mentor em inteligência criativa, Júnior Guimarães. Ele é jovem e conta agora a sua experiência com o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata. Vamos ver. Em novembro do ano passado, ao completar 50 anos, eu fui a um urologista pra realizar exames de rotina. Apesar de não ter um histórico familiar, eu fui diagnosticado com um câncer na próstata em fase inicial. No início desse ano, eu passei por um procedimento cirúrgico pra retirada da próstata e tudo transcorreu bem. A cirurgia e o pós-operatório. Cerca de um mês e meio após o procedimento, eu já estava 100% e de volta às minhas atividades do cotidiano. Durante esse processo do diagnóstico, que é o pós-operatório, alguns fatores foram fundamentais para o meu bem-estar. O diagnóstico precoce, a postura humana e profissional do médico, que me esclareceu as dúvidas e me tranquilizou em relação aos procedimentos. O apoio da esposa, da família, dos amigos e a meditação. Agora, é continuar seguindo a vida e cuidando da saúde. E se eu posso deixar um recado para os homens que estão assistindo ao programa, é que deixem o preconceito e o medo de lado, procurem um médico e realizem os exames necessários para o diagnóstico. Afinal, um diagnóstico precoce, ele é importante e ajuda a salvar vidas, como foi o meu caso. Obrigada, Júnior, adorei seu depoimento. Um beijo para você, é importantíssimo, viu? Você vinha aqui falar, fazer o alerta, né? Quantos homens aí têm constrangimento de falar sobre o tema, mas é conscientizando que realmente a gente consegue espalhar a informação e salvar vidas. Vamos saber agora como os avanços com a cirurgia robótica pode ajudar no tratamento do câncer de próstata. Quem explica é o urologista Fernando Marcicano, que é especialista no assunto. Por que a cirurgia robótica é uma modalidade de cirurgia interessante? Primeiro, ela permite ao cirurgião uma visão em 3D. Órgãos de difícil localização, como a próstata e o rim, eles podem ter acesso ao auxílio dos braços robóticos. A cirurgia robótica foi inicialmente empregada em cirurgia cardíaca, mas não houve grande avanço. Posteriormente foi utilizado na urologia. Órgãos como a próstata e o rim puderam ser operados com uma facilidade com o auxílio dos braços robóticos. Hoje, há mais de 100 plataformas de cirurgia robótica no país, principalmente nas grandes cidades. É uma cirurgia que permite menor sangramento, menos dor, uma recuperação mais fácil e mais tranquila da cirurgia. Sendo assim, se você tem alguma doença de indicação cirúrgica, conversa-se com o seu cirurgião sobre a cirurgia robótica. Obrigada, doutor Fernando, pela participação aqui com a gente. Realmente, a tecnologia a favor da medicina, nosso desejo é que todos tenham acesso, gente, a essa medicina de ponta. Porque a gente sabe que, infelizmente, essa ainda não é a realidade aqui do Brasil, né, doutor Rodrigo? Como é que estão os tratamentos possíveis hoje? Basicamente, quando a doença é encontrada em uma fase localizada, que é a nossa luta, existem dois tratamentos disponíveis. A radioterapia externa e o tratamento cirúrgico. Existem trabalhos científicos que mostram resultados semelhantes entre radioterapia e o procedimento cirúrgico. Quando nós falamos do tratamento cirúrgico, existem três modalidades disponíveis. A cirurgia aberta, a laparoscópica e a robótica, que o colega acabou de se pronunciar sobre ela. O mais importante é procurar, né, e ter acesso realmente à melhor cirurgia possível, ao melhor tratamento possível. E agora a gente não pode também encerrar o programa sem falar sobre a reabilitação. A gente escutou histórias aqui mostrando que ela é super possível. E uma dúvida, gente, como é que fica a vida sexual desse homem pós tratamento, pós cirurgia? Todo urologista deve advertir o seu paciente que pode haver um impacto na função erétil. Isso é uma realidade. E o homem pode desenvolver uma disfunção erétil de 40% a 73%. Mas não é regra. Não é regra. Mas não é o fim do mundo. Existem tratamentos pós-operatórios que podem ajudar o paciente a restabelecer a função sexual. O uso de medicamentos e o uso da prótese peniana. Então, o mais importante é livrar o paciente do câncer, adverti-lo dessas complicações, mas não deixar de tratá-lo. E quanto antes tratar e fizer a cirurgia, melhor a chance de reabilitação, né, e de qualidade de vida depois. Maravilhoso. Obrigadíssima, doutor Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. Quem ficar com dúvidas também, só entrar em contato aí, né, pela rede social da FEMIG. É importantíssima aí que essa informação chegue em todo lugar aí, né, pelo SUS, nos postos de saúde, no interior de Minas. É pra isso que a gente tá aqui, né, e daí a importância do Novembro Azul. Henrique, brigadíssima mais uma vez pela presença, por compartilhar sua história e sua experiência com a gente. Vou lá em Sete Lagoas, hein? Vai ser um prazer receber. Vamos marcar. Bom demais. E claro, gratidão a você de casa, pela companhia de sempre. Se ame, se cuide e até amanhã. Um beijo e um ótimo feriado. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus